A reforma dos banheiros já era uma reivindicação antiga que está sendo executada pela administração da Central de Abastecimento do Piauí. E outra mudança estrutural é nos galpões, onde embaixo deles ficam os feirantes e são expostas as frutas e verduras. Comerciante há 24 anos no local, o feirante José Arturo Nascimento está feliz com as reformas. Todo mundo satisfeito com o novo galpão e quem mais brigou para seguir foi eu. O Arthur, porque eu sofria debaixo desse galpão quente, maltratando nossa mercadoria e a gente sofrendo. Quando chovia, molhava tudo, hoje está em uma boa, graças a Deus, um novo galpão. Mais estrutura para quem trabalha e produz, uma iniciativa sempre aprovada. E agora vai trabalhar ainda mais animada com as reformas quando ficarem prontas. Ah sim, aí vai ter mais conforto, né? A CESA está fazendo umas coisas boas para nós, né? Melhorando mais. Hoje, graças a Deus, essa nova diretoria trouxe esse benefício para a gente, esse galpão mais amplo, mais arejado. Com as reformas, a CEAP pretende oferecer mais conforto e comodidade, não apenas aos permissionários, feirantes e comerciantes, mas também para os consumidores, já que com a chegada do período da Semana Santa, o fluxo de pessoas aumenta de maneira considerável por aqui. O diretor-presidente da CEAP destaca as reformas e o procedimento de reestruturação, além dos investimentos. No total, a gente está investindo na estrutura física, algo em torno de 2 milhões e meio de reais. Nós estamos concluindo a reforma do galpão central e dos banheiros da CEAP, que é uma reivindicação antiga dos permissionários e dos usuários, que nós conseguimos graças à emenda parlamentar do deputado Fernando Monteiro. E nós já estamos executando, já estamos em vias de entregar a obra, que também dá uma melhorada não só para o permissionário, mas inclusive para o consumidor que vai lá fazer suas compras. Então, essa obra já deve estar sendo entregue até meados de abril.